Eu vou te ensinar um truque de manifestação do universo, da lei da atração, que eu costumo fazer e pra mim funciona muito. Você vai pegar um post-it ou uma folha de caderno, qualquer coisa, aonde você possa escrever aquilo que você quer no presente, como se aquilo já estivesse acontecendo. Um exemplo, eu sou muito feliz e grata por estar ganhando, vamos supor, 5 mil reais por mês com o meu trabalho. Um exemplo, mas você pode colocar qualquer coisa. Eu sou muito feliz e grata por estar com o meu carro novo. Aí você fala o nome do carro que você quer. Eu estou muito feliz e grata por estar na minha casa nova, por reformar o meu apartamento, por comprar a minha moto. Mas no presente, como se aquilo já tivesse acontecido. E aí você acredita naquilo, mentaliza, separa, deixa eu ver, 10 segundos, porque não precisa mais do que isso, pra você manifestar isso na sua mente, acreditar que aquilo já é seu, acreditar que aquilo já é possível, acreditar que o universo só está ali manifestando aquilo pra que aquilo chegue até você. E como eu sempre falo nos vídeos, você não precisa saber como o universo vai fazer pra poder entregar aquele seu pedido até você. Você só precisa acreditar. Se você não consegue manifestar, se a sua fé não é tão evoluída assim, tão, sabe, transformada assim, tenta manifestar uma xícara de café, ok? Pensa assim, alguém vai me trazer um café, alguém vai me chamar pra tomar um café, alguém vai fazer um cafezinho aonde eu estou, sabe? Pensa nisso. Tenta manifestar o pequeno. Mas eu te aconselho a já começar a manifestar aquilo que realmente você quer, pra que você não perca tempo. Mas se você quiser manifestar aí, o seu, treinar a sua mente, né, pra poder manifestar, pra aprender a manifestar, então comece com o pequeno. Mas faz essa técnica e aí você prega o post-it na geladeira, coloca esse pedido que você fez sempre em evidência pra você não esquecer de mentalizar nele. E fique sempre mentalizando aquilo. Meu, é surpreendente como você atrai aquilo que você quer. Basta que você esteja pronto. Escreva aí nos comentários. Eu estou pronto. Aqui é a Lelê, do Lelê que eu criando o universo. E aqui você sabe, não tem conversa afiada. Tem mensagem do universo pra você e explicações de como funciona a lei da atração. Se inscreve no meu canal lá no YouTube. E a... Me segue também. Se inscreve no canal.